Boa noite, a sua vida desde a infância de menino pobre que catava comida no lixo até o momento atual ele narra na primeira pessoa neste livro meu nome é Jorge é com ele com Jorge Luiz Martins que vamos conjugar verbos na primeira pessoa e nasceu em Novo Hamburgo foi criado pela avó até os 10, 11 anos por aí aí quando a avó morreu desses 10 anos até os 16 ele foi menino de rua ele mais tarde fez supletivo fez o curso de administração de empresas fez curso de corretor de imóveis fez gente curso de teatro que o Zé Adão Barbosa e depois ainda um curso de cinema e televisão no Rio de Janeiro e psicopedagogia psicopedagogia também olha aí ele além deste livro meu nome é Jorge que está na quarta edição a primeira edição foi da Libretos depois ele criou a sua própria editora que chama o sonho da traça além deste livro ele tem o menino da caixa de sapatos um livro infantil e tem o menino e o seu segredo sempre pelo sonho da traça que é um livro infantil também ele está ameaçando um outro livro ainda que chama vai chamar né a magia do relacionamento não chegou nas bancas ainda não a editora não aprontou bom em cinema ele começou primeira participação foi nome que copiava do Jorge Furtado depois vários outros filmes longas e curtas inclusive ele está com essa barba em função de um personagem que ele está fazendo na série oxigênio que a panda filmes está gravando acho que eu disse tudo Jorge Luiz Martins tudo bem tudo bem melhor agora Jorge eu não disse agora vou dizer que tu participas desse projeto falando verdades que projeto é esse o projeto falando verdades nasceu da necessidade de levar o meu livro levar o meu texto levar a minha vida minha trajetória aos jovens adolescentes aos alunos nas escolas tu estás levando mas tu estás levando esses livros infantis todos todos comecei com o meu nome é Jorge tá mas para crianças de que idade a partir dos 10 anos que já tem um já faz conceito de juízo bom tu te desnudas completamente totalmente neste livro totalmente como é que foi fazer esse livro que que fizesse com a tua censura ah eu olha totalmente a zero porque foi muito difícil apesar da minha idade eu me emocionei chorei várias vezes escrevendo esse livro porque primeiramente eu lancei tudo que vinha né na minha lembrança no computador depois eu fiz a construção do texto depois eu dei para correção mas a ele nasceu da vontade da instigação das pessoas que passaram a me encontrar depois de muitos anos porque a maioria deles achava que eu estava morto pois é e os teus as pessoas que tu encontraste naquela época elas sobreviveram sim não que estavam nas ruas não eu dei uma entrevista para o João da Globo que foi em matéria para todo o Brasil que a repórter me perguntou aqueles que tu encontrava nas ruas naquela época eram poucos naquela época eram poucos tu conhece te dá com eles hoje estão vivos e eu me emocionei porque eu olhei para ela e disse não só eu pois é Jorge tu tens mais dois irmãos tenho mas tu foste criado pela tua avó teus irmãos não porque a tua avó te elegeu porque a minha mãe tinha problemas mentais andava pelas ruas e naquela época eu sou filho mais moço meus dois irmãos um já estava com a avó paterna que não tinha interesse por mim e o outro irmão do meio também andava meio assim pelas ruas mas foi adotado por uma família e casou com a filha dessa família que é o irmão do meio o Cláudio e eu fiquei fiquei assim por quê? porque a minha mãe estava separada do meu pai e meu pai estava preso preso? preso e a minha mãe preso por que? porque ele fazia falcatrua nas empresas ele bebia, ele batia na minha mãe ele era um homem muito violento ele vivia pelas ruas bebendo, brigando e a minha mãe tinha problemas de doença mental andava pelas ruas então quando ela ia pra minha avó minha avó morava num morro perto de eucalipto num barraco então quando ela aparecia ela dizia pra minha avó que ia abandonar aquela criança porque o pai não queria que o meu pai não rejeitou essa gravidez dela desde o início então o que que acontece? quando ela estava com sete meses ela sentiu fortes constrações muitas dores e foi parar na casa da minha avó desse barraco da minha avó e lá a minha avó saiu pelos campos pelos alambrados atrás de uma parteira que ela conhecia pra implorar se essa parteira fizesse esse parto porque era cobrado na época e tinha uma parteira pra uma determinada região e a parteira conhecendo a minha avó sabendo da pobreza dela se prontificou e foi lá fazer o parto quando a parteira fez o parto da minha mãe eu nasci com sete meses não pesei oitocentos gramas ela olhou pra minha avó e disse Dona Elvira só um milagre reza e qual era o santo forte da tua avó? eu acho que era São Jorge porque ela me botou o nome de Jorge e o teu santo forte qual é? eu acho que é Deus claro mas ele retrata aqui o São Jorge no livro Infanto Juvenil pois é o menino da caixa de sapatos o menino da caixa de sapatos és tu foste criado? sim porque a minha avó não tinha onde me colocar e deu um lampejo na minha avó que ela olhou pra cima quando eu nasci ela olhou pra cima de um armário e viu que tinha uma caixa abandonada de sapatos ali né e aí pegou a caixa ela não tinha berço pra me colocar e mediu e coube e ali foi meu primeiro berço com algodão trazido pelos vizinhos e bolinha de jornal pra fazer como estufa ou seja a tua avó era muito pobre e ela vivia com um filho dela um tio teu eles sobreviviam como? ele às vezes vinha às vezes ele também se afastava ele ganhava um x de dinheiro um meio salário coisa assim e ajudava às vezes a minha avó quando podia e a minha avó não tinha ganho nenhum vivia de favores alheios dos vizinhos de outras pessoas foi o primeiro rechaço que tu recebeste do teu tio? foi ah e como é que foi pra ti isso? ah, foi muito difícil ah imagina tu não ter ninguém, né não encontrar ninguém pra ti ele fechou a porta fechou tá e aí tu começaste a viver na rua mas tu não tinhas a experiência de rua como é que foi este primeiro momento? ah primeiro momento eu comecei a dormir embaixo das casas ah eu dormi embaixo da casa da dessa onde a minha avó morava eu rastejava e entrava pra baixo da casa porque era muito baixinho, né soalho de madeira e durante a noite pra me abrigar eu pegava eu entrava nas casas nos pátios e pegava saco de linhagem que eles botavam lavavam e penduravam que eles usavam pra lustrar o assoalho eu usava eu roubava e usava pra me deitar em cima as vezes quando eu não conseguia eu dormia no chão puro e comias como? o que? eu saia durante o dia pedindo hum eu pedia nas ruas eu pedia nas praças eu pedia nos nos restaurantes e tu encontraste a solidariedade no teu caminho? ah encontrei senão eu não estaria aqui hum né não tinha chegado aqui por isso que eu digo que hoje eu procuro retribuir aquilo que fizeram por mim mas se não fossem as pessoas eu não estaria aqui hum muitos me maltratavam né eu apanhei muito as vezes eu entrava em determinado lugar né levava chutes pontapé soco pedrada hum mas outros me alcançavam a mão mas tu tinha alguns expedientes né tu jogava sinuca o que mais que tu sabia fazer? ah eu ficava eu ficava espiando ah os outros jogavam não queriam jogar mais eu ficava jogando e aprendia a jogar sinuca ah e as vezes até eu ganhava um troquinho jogando sinuca porque era muito difícil eles deixarem as crianças assim eu era tão pequenininho deixar jogar mas eles se encantavam por mim e as vezes deixavam me davam um gorjeto ah mas tudo que eu pegava todo o dinheiro era pra comprar comida pra comer aham tá e tu buscavas também comida mas tu esmolaste também foste pra uma esquina pedir uma esmolinha? é eu vivia fazendo isso aham a primeira profissão minha com 10 anos foi catador de papel sim catador de papel não é pedir esmola eu catava papel aham mas era mas era um meio também de sobreviver aham catar papel a louça e vidro quebrado quando eu não conseguia nada eu ficava pedindo hoje tu das esmolas pra quem pede? depende depende do que? ah depende de quem e como e que circunstância eu prefiro dar comida porque quando eu paro numa esquina existe uma hipogresia muito grande as vezes acham que dar um dinheiro pra quem tá na esquina é ajudar as vezes muitos querem se ver livre daquela criança ah ajuda, toma pra sair dali pra se ver livre e não assume uma responsabilidade diante da sociedade né o que que acontece? eu dou comida eu dou roupa eu canso de passar na minha esquina onde eu tenho minha empresa na Ipiranga e perguntar pra eles vocês estão com fome? tu tá com fome? tio eu tô com fome traz um sanduíche traz isso eu vou no supermercado no Zafri e volto de novo e distribuo porque muitas vezes o dinheiro é pra droga é pra álcool e tem muita gente por trás na minha época não era tanto assim né mas tu certamente tiveste a proposta da droga não tiveste? muitas vezes e aí? tinha que fugir eu dormia no cemitério cemitério? sim que cemitério tu escolheste pra dormir? em Hamburgo Velho eu não escolhia me levavam pra lá as pessoas de bem às vezes encostavam o carro e mandavam eu sentar eu cheirava mal eu tinha um apelido que se chamava múmia paralítica por que? eu me urinava todo e ganhei um casaco preto de veludo e eu só usava aquele casaco por cima pra me abrigar do frio da temperatura da noite mas eu me urinava todo eu tinha continência urinária e eu cheirava mal então ninguém queria que eu chegasse perto e em uma determinada ocasião alguém me viu e disse olha lá um múmia paralítica lá vem ele de tanto que me viam daquele jeito ali e esse foi meu apelido um múmia paralítica pois é tu né te urinava cheirava mal banho nem pensar não, muito difícil tomar banho só quando alguém deixava entrar numa casa tomar banho e sair mas eles me eles chegavam muito em mim e me forçavam muito os traficantes pra levar droga com trouxinhas e eu prometia que ia voltar que eu ia levar e não voltava e assim foi criando também uma animosidade comigo e eles queriam me pegar agora por outro lado é tentador isso né um dinheiro fácil oferecido pra uma criança por isso como é que tu resististe a isso? passando fome resististe a isso? quando a minha avó faleceu num lastro de cama apoiado por tijolos veio uma tia minha de muito longe e eu tinha um pavor era um desespero eu não conseguia dormir de noite eu dormia num colchão de palha que foi colocado fora todo urinado que cheirava mal e aquele colchão minha avó pegou e serviu pra mim dormir e quando a minha avó faleceu ela tava pra falecer eu tinha um desespero tão grande porque eu não sabia quem ia continuar me cuidando então quando a minha avó adoeceu essa minha tia apareceu lá e a minha avó cochichou no ouvido da minha tia e eu tava atrás a minha tia olhou pra mim e disse a tua avó quer que tu prometa que tu vai ser um homem de bem não vai ser um bandido não vai ser um traficante e aquilo ficou marcado pra mim porque a minha avó foi referência nesses dez anos que eu fiquei com a minha avó ela foi uma referência positiva pra mim então foi muito importante isso e eu sempre me lembrava disso dessa promessa que eu fiz pra minha avó daquilo que eu queria pra mim né eu tinha dez anos mas eu já sabia mais ou menos o que eu queria o que que era um homem de bem traficante tu sabia o que que era mas o que que era um homem de bem ter dignidade trabalhar ter direitos né trabalhar viver decentemente ser correto ser honesto isso foi meu homem de bem tinha condições de trabalhar naquele momento não mas tinha condições de pedir e pedir não ia roubar eu tinha muita fé tinha uma escada que eu subia e fazia meus pedidos escada? uma escadaria em Novo Hamburgo ficava perto do entreposto de leite e esse entreposto de leite jogava os sacos de leite fora aqueles sacos furados e os sacos ficavam no meio fio e ficava o resto de leite ali dentro com o pão que eu juntava das bancas ou me dava um pão seco velho eu molhava e me alimentava e aí subia pra essa escadaria onde eu fazia meus pedidos em algum momento te ocorreu ou alguém te sugeriu um abrigo pra menores? não, naquela época não tinha Novo Hamburgo não tinha Deca não tinha era muito difícil não existia lá mas tu tinha as partes chegaste a morar um período com teu pai e foi desastroso eles me pegaram da rua a polícia me vendo lá mas antes disso eu dormi numa cela com 10 anos como numa cela? porque quando eu passei a dormir embaixo do porão da casa eu bati uma noite dessas eu bati com a cabeça e esse tio que não queria ficar comigo nesta noite estava lá e viu aquele barulho e saiu a pé tarde da noite meia hora, uma hora depois eu vi um jipe se aproximando dois faróis era a polícia gritavam e iluminavam embaixo da casa pra mim sair e eu não queria sair não tinha medo e quando eles viram que eu não saia eles pegaram uma taquara enorme e começaram a me cutucar e aí eu vou te dar pra mim